A Terra é Minha Mãe O Mar é o meu chão O Verde é a Luz Sorrindo em meu olhar Pois eu digo É mesmo um sonho, um rio Tudo será como deve ser Quero estar com você lá Eu garanto É um lugar diferente A minha gente carrega uma cruz Mas tem força pra mudar Trains taste of a tropical fruit Romantic language of the Portuguese Melody on in wooden flutes Samba floating in the summer E você sabe O que você está? O que você está? Amém. 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 Amém.